A Corporação Musical Manuel Alecrim, em comemoração aos seus 30 anos de música pelo município de Veredinha, dando continuidade às ações do Ponto de Cultura, Cultura Viva, convida você a assistir às lives com os artistas da nossa terra. Nessa pandemia, para darmos continuidade aos trabalhos na área da cultura, estamos nos reinventando. Por isso, faremos todos os sábados, até 13 de fevereiro, a partir das 19 horas, live com os artistas da nossa terra. Neste sábado, dia 13 de fevereiro, é a nossa quinta live, trazendo na primeira parte Luan, Jéssica e amigos. E na segunda parte, Raul, Marilene e amigos. Diante do sucesso das lives Cultura Viva, a Corporação Musical Manuel Alecrim, traz no dia 20 o nosso último encontro, uma live surpresa. Se ligue e venha prestigiar os artistas da nossa terra. Esperamos por você. O link será disponibilizado nas redes sociais. Realização Corporação Musical Manuel Alecrim, Ponto de Cultura, Cultura Viva. Apoio Secult, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Lei Aldir Blanc e Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo.